Já ok com a doutora Raquel Schneider-Handler? Ok? Doutora Raquel, bom dia. Bom dia, João. Essa coisa assim de gente do interior, que eu sou do interior, né? Eu tenho um amigo, o Sérgio Enter, é seu parente? Ah, não, não. Não, não é parente. O sobrenome é da família do meu marido. Ah, é. E é bom, João, tá? Bom, tá feito, já que nós vamos falar em um tema que interessa a todos, né? Já que nós estamos falando a respeito do sobrenome do marido. A doutora Raquel vai nos falar sobre a consultoria jurídica pré-noficial. O que vem a ser essa novidade, doutora? Nossa novidade é o trabalho do meu filho do Criú, por falar da minha colega também, advogada, doutora Marçal Abardo. Nós fazemos um trabalho inteiramente personalizado, né? Os homens a gente procura para que eles possam dirimir todos os homens que eles tenham relacionados ao seu próprio casamento ou ao seu inestado, né? É importante, assim, que no momento que eles vão casar, eles ducham informações sobre quantos efeitos ocorrentes à escolha deles, né? Seja na união estável ou de casamento. E isso tem que ter efeitos jurídicos, patrimoniais, pessoais, né? Bem significativos. Nós trabalhamos de uma forma, assim, mais contraída, né? No sentido de trabalhar junto com as cerimonialistas que organizam o casamento. Para que essa parte jurídica, ela seja incluída de uma forma, assim, não muito burocrática, mas sim de uma forma bonita de entender que ele é a paixão de feitos e não, eles falam em uma dúvida, né? Respeitando sempre a vontade do casal, né? É uma forma assim que, para ele, ele põe a sua vontade, contra o regime dele, se pretende adotar o nome ou não do seu cônjuge. Então, então, informa a gente que nós buscamos de tentar trazer essas informações jurídicas, que muitas vezes estão pouco procuradas nesse momento, porque só se pensa na festa, né? Na organização de uma festa bonita, né? Se ele mora religiosa. Então, a nossa parte dos jurídicos, nós trazemos também um dos livros importantes, né? Para colocar até no checklist, fora da intervenção do casamento. Doutora, e como é que devem agir os dois, procurarem essa assessoria e tomar conhecimento de junto? Isso, assim, é importante que eles procurem, assim, advogados, né? Que trabalhem nessa área de família, porque tem questões que muitas vezes, assim, na internet, a gente até consegue encontrar algumas informações, mas ela está muito genérica. Como cada um não é única, né? Cada pessoa tem a territória, alguns reações sociais, outros chanteiros, então, tem toda uma questão patrimonial e até sexual em convívio. É importante ver que esse trabalho se é paralizado nessa área, né? O nosso trabalho, ele pode ser dedicado através da... Nós temos um blog, o consultorio jurídico, a pergunta federal.blogspot.com, lá nós temos o nosso telefone, e a gente vai até o nosso de edição. E sentamos essa consultoria, né? Inclusive, nós criamos também, um consultorio, como se faz para começar o processo de habilitação, como se faz uma escrita pública de lançado. Então, assim, o principal é que eles vão ser profissionais da área jurídica, né? E não informatórios da internet, porque as jurídicas não são muito genéricas. E aí, doutora, falou em união-estado aí, e aí vocês querem morar junto? Não, essa questão da coagulação, ela é bem discutida, né? Porque, assim, nós estamos sabendo a figura do namoro para esse caso, né? A união-estado e o namoro para esse caso. Na união-estado, para que ela seja configurada, é preciso que tenha, como requisito, assim, tenha vontade das partes de construir família, de ser uma cidade familiar, de ser uma união-viração, contínua, né? Como um parceiro só. O namoro para esse caso, muitas vezes, os namorados que eles fazem o contrato de namoro, justamente para deixar bem claro, dizendo que, olha, nós não temos vontade de construir uma família. Nós vivemos, nós namoramos, namoramos juntos. Então, assim, eles não demorarem juntos, tem que ver que não vai ter razão. Os filhos de matéria econômica que eles param juntos não são namorados, né? Então, eles precisam estar nesse caso. Se é configurada e corrente da cor de função de morarem juntos, tem que preencher esses outros incidíveis. Se não, assim, o fato de eles morarem juntos não há um item que a gente configura automaticamente o meu fato, dependendo de outros incidíveis. Tá bom. Então, já é a primeira dica que a gente dá aqui para esses namorados, né? Sim. Esse negócio de convivência, de casamento, de namoro, essas coisas todas de vizinho, de união, a própria música popular brasileira verifica, né? O conselho, o... 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 e disse o amigo Chaves, disse quando o amigo foi te acasar ele fez a música a esses moços então eu não entendo o que era, a verdade é o seguinte ele estava perdendo o amigo para a noiva do cara era um amigo de noitadas depois era mais jovem e voltava com ele e tal então ele disse que esses moços pobres moços se soubessem o que eu sei não amavam, não casavam não viviam, não passavam por tudo que eu já passei agora então baseado nisso é bom procurar uma orientação jurídica porque é um jovem claro, isso é um argumento que a gente não fez mas a oportunidade é um relacionamento muito bom porque aí acaba a imagem jurídica do salvamento mas a ideia é que a violência ele propõe o tempo né, ele vive é importante que os casais sejam noivos no modo tradicional no modelo tradicional ou no novo modelo assim como os casais estejam e sejam informados a respeito da da legislação vou parar um pouco aquele negócio que o vizinho me disse aí o Fernando é um homem de estrada é um engenheiro e diz que isso pode que isso não pode não tem que procurar mesmo quem conheça um assessoramento jurídico para evitar o seu preso na relação né porque a cultura do brasileiro ainda era assim eles tomaram medidas depois que o conflito vai estar né armado então a ideia é que antes foi uma uma conflita pré-racial né que se fosse esses informações antes né pra que seja uma relação saudável e não apenas depois que o abrigo a relação não está mais boa é que as pessoas não se aproximavam naquele guia lá no cartão a que queria dizer aquele regime né o guia o nome eu poderia não ter adotado o nome do marido então assim todas as pessoas saiam a fazer essa relação antes né antes de ser ele é tal problema né então e todo mundo é que nem o doutor Raquel que adotou o sobrenome do marido ele me fez uma confusão aqui o meu querido Sérginho Edler professor da da Unicino pode ser valendo do marido pode ser mas não ele está muito bom então é como é a consultoria o site o blog isso é consultoria jurídica para nocial para nocial ponto blog post ou blog spot .com .com também lá você pode informar sobre o nosso da rádio também muito bom doutora Raquel Schneider Schneider Handler consultoria jurídica pré-nupcial mas agradecemos a sua participação nas informações dos nossos ouvintes um abraço eu te agradeço um abraço um abraço aí vai para o vídeo e aí e aí e aí